E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Tanque E eu sou a Goura Lavaça E sejam bem-vindos a mais um Gal Quadrado E quem acompanha o Gal Quadrado sabe que no finalzinho de julho nós somos convidados pela Editora Roco, né Gabriel? Isso para fazer parte do time de aprovação dos livros de Harry Potter e a Pedra Filosofal versão Casas de Hogwarts E agora a Editora Roco vem para lançar neste Halloween, nesse Potter Day, a segunda edição das Casas de Hogwarts que é Harry Potter e a Câmara Secreta E esses lançamentos são exclusividade do Submarino e das lojas americanas E eu já posso adiantar para vocês que as edições estão incríveis e por isso a gente já vai deixar o link de compras delas aqui na descrição Tanto do Submarino como da Americanas, verifica aí onde você acha o melhor desconto e garanta a sua edição Lembrando, esses links aqui são do Gal Quadrado Compra através deles, não pague nada mais por isso e você nos ajuda aí com uma pequena comissãozinha para melhorar cada vez mais E em breve, as estruturas aqui do canal Gal Quadrado Mas antes de começarmos essa review maravilhosa, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo Se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito E se você for inscrito, compartilhe o canal com o seu amigo Potterhead Vamos aos 30 mil inscritos do canal Gal Quadrado Por que não 50 mil desse ano? Tem dois meses ainda que a gente consegue fazer esse feito Boa sorte Gostaríamos de aproveitar e agradecer a editora Roco por ter nos enviado, gente, com exclusividade O Gal Quadrado é o primeiro canal no Youtube Brasil a receber essas edições Ou seja, vocês só vão encontrar aqui, né Gabriel? Isso aí E também eu mostro muito obrigado a vocês quadradinhos que fazem o canal Gal Quadrado crescer cada vez mais Conseguir mais reconhecimento Então continuem comentando muito, engajando nas redes sociais Então segue a gente lá no Instagram e no Twitter também, tá bom? É tudo arroba Gal Quadrado E dona Roco, muito obrigado, ó Um beijo Ó, e vamos lá, hein? Falando em receber edições aí, se eu fosse vocês eu ficava até o final do vídeo Porque vai ter uma surpresinha, tá bom? Incrível, só que a surpresa é pra vocês Então vamos começar, Gabriel? Do início Pela dona Grifinória 60 pontos Olha que cor mais linda E vocês sabem, né? As cores da Grifinória são quais, Gabriel? É o vermelho e o dourado O símbolo da Grifinória é um leão E as principais características da casa são coragem, bravura e determinação Inclusive, essas palavras estão na própria capa do livro E na parte superior nós temos o nome da autora O nome do livro, já ao centro nós temos esse brasão lindo, maravilhoso Que vamos comentar cada detalhe dele daqui a pouco Bom, vamos lá O livro comum todo ele se mantém na capa dura, né, Gabriel? Na cor preta, ou seja, até o sétimo vai ser nessa cor Com essa estrutura, tá bom? E na lombada nós temos o nome do livro No centro aqui nós temos o leão da Grifinória Temos o nome da autora e o nome da dona Roco Ah, agora a Gabriela falou que aqui é capa dura Mas não é capa dura se a gente não fizer? Exatamente Já na parte de trás a gente tem o brasão da Grifinória Assim, aquele que a gente viu na capa da Pedra Filosofal Seguido por um texto, gente, que não é a sinopse Afinal, a gente tá falando de Harry Potter São 20 anos de história Por mais que você nunca assistiu, nunca leu Você sabe o mínimo da história do Harry Exatamente Exatamente, então aqui a gente tem um texto falando sobre como você vai desfrutar dos momentos da sua casa preferida dentro da história E a gente até leu esse texto aí pra vocês no nosso vídeo anterior Quando a gente recebeu o miolo A capa recém-impressa lá da Gráfica, Geográfica, Gráfica aí Parceraça da Editora Roco Então vai lá conferir porque tá muito legal Aproveita também, vou deixar tudo aqui na descrição Tem o tour na Gráfica, Geográfica Pra provar o primeiro livro, como a gente comentou aí no início do vídeo Mostramos o passo a passo de como são feitos os livros Então confere lá É incrível, gente Então vai lá assistir, vale muito a pena São bastidores que enriquecem muito a gente E faz a gente se apaixonar cada vez mais por livros E muito importante Essa versão possui soft touch Então quando você passa a mão no livro Você sente a maciez no livro Ele possui todo o escrito aqui na capa Com o verniz em alto relevo Então quando você passa a sua mãozinha Você sente o relevo na capa inteira É muito legal Tanto na frente quanto na parte de trás E na lombada também O verniz e o alto relevo Verdade, na lombada também tem o relevo, olha só Muito legal Incrível E a gente sabe que a editora Roku Ela gosta de inovar sempre Então eles mantiveram aquele super acerto Da edição da Pedra Filosofal Versão Casa de Hogwarts Que é, Gabriel A pintura trilateral, gente Essa pintura é maravilhosa E um detalhe muito legal Que além dela ter as cores da casa Na parte superior e na parte inferior Ela conclui com o desenho do cachecol Exatamente, Gabriel E isso é exclusividade do Brasil Meninas Tutupol Não tem outro lugar no mundo Tanto que as primeiras edições Não sei se tá aparecendo aí no cenário Mas elas ficam viradas nem com a lombada Elas ficam com as páginas viradas pra fora De tão bonito que é essa pintura trilateral E tem uma coisa que o Gabriel adora Que a do Arroco manteve, entendeu? Pra nossa felicidade Que é o fitilho pra você poder marcar onde você está na leitura E o fitilho, ele tem a cor da casa que você escolher Ai, Gabi, mas eu sou mais das antigas Eu sou um pouco tradicional Eu gosto do marcador mesmo E de colecionar Lembrando que quem comprou na pré-venda Conseguiu garantir esses dois marcadores Olha aí, um não, dois, gente Olha isso Esses marcadores aí tem o... Ai, o Nick quase sem cabeça Tem o brasão da Grifinória E atrás também tem Atrás também tem Olha, que incrível E é legal que cada marcador é voltado pra cada casa que você escolher Tem soft touch no marcador Tem soft touch Gente, que chique Eu amei E não é só isso Junto com esses dois marcadores Você também ganha esse pin exclusivo da sua casa Que no caso é o da Grifinória Lindo, maravilhoso Chora Rô, parabéns pelos brindes Porque são brindes úteis Do primeiro foi uma eco bag Todo mundo ama sacolinha Que é muito útil Todo mundo vai pra feira, entendeu? Então é super útil E agora dois marcadores Que é o que a gente ama E um pin ainda Pra gente que é geek, entendeu? Que vai mão de vento Com cordãozinho A gente ama os pin, entendeu? E agora eu quero saber Qual vai ser o brinde do terceiro Verdade Você tem, olha só Esta folha guarda Em vermelho Maravilhosa E aí você começa a abrir a edição E você já dá de cara com Pá Brasão da Grifinória Entendeu? Ou da casa que você escolher Em seguida nós temos a reprodução da capa Da câmera secreta Com o nome Tudo bonitinho Maravilhoso Temos aí a dedicatória do livro Né, Gabriel? Com o leão Olha que gostei da minha feira, né? Então aqui está O leão da dedicatória E aí não poderia faltar Aquela ilustração Que nos marcou muito, né, Gabriel? Que é a do fundador da casa Nesse caso Quem temos aí? Nós temos aqui O gódrico Gryffindor Exatamente Vamos lá E manteve aí, Gabriel Não tem nenhuma alteração Do primeiro, né? É a mesma ilustração Em toda volta que nós temos os animais Que representam todas as casas, né? E aí em seguida A gente já vai ter o cenário E ele está um pouco menorzinho, tá? Mas o legal É que são conteúdos extras Diferentes, tá, pessoal? A gente começa então com Grifinória Uma introdução à casa E aí é um conteúdo novo Completamente diferente E o que eu achei legal É que eles vão relacionar A casa Com alguns acontecimentos Dessa história Por exemplo O Harry não fica lá trancado Na casa dos tios Na Câmara Secreta É resgatado pelo Ron E os gêmeos Weasley Sim Então E eles falam dessa ousadia Dessa coragem E vão relacionando Num texto super legal Com outros acontecimentos E eu achei isso incrível E isso é um detalhe Muito legal Dessas edições Que cada livro Tem um conteúdo exclusivo Da sua casa Diferente Então Esse conteúdo exclusivo aqui É diferente Do que você encontra Na Pedra Filosofal Que vai ser diferente Que nós vamos encontrar No Prisioneiro de Azkaban Então Vale muito a pena Você garantir Todas as versões Seu cartão E você Que lutem Porque sou sempre eu E agora nós temos Então gente O mapa de Hogwarts Em seguida Porque todo bom livro De fantasia Ele precisa de um mapa Incrível como este Né Gabriel E eu amo quando tem mapa No livro Exatamente Enriquece muito Não que a gente não conheça Hogwarts Que é mapa Mais do nosso pão E aí agora Temos o pior aniversário Capítulo 1 Da Câmara Secreta Repleto de estrelinhas Então a gente não tem Aquelas ilustrações A gente tem as estrelinhas Super fofas Então todo início de capítulo Você vai ter essas estrelinhas E acabando a história Você tem mais conteúdo extra Os ex-alunos de Hogwarts Que dessa vez Não são texto né Gabriel Dessa vez está diferente Porque ele vem Num formato de quiz Agora um detalhe Muito legal Que na versão anterior Que é a Pedra Filosofal Nós tínhamos a ilustração Da entrada De cada sala comunal E desta vez Nós vamos adentrar Na sala comunal Exatamente Temos a lareira Maravilhosa Da sala comunal Da Grifinória Tem um leão A lareira está até acesa Né Gabriel Nós temos aqui Uma mesinha Com jogo de xadrez Tudo em madeira Super confortável Eu gente Queria muito Me transportar Para dentro dessa imagem Está maravilhosa Essa ilustração E um conteúdo Super diferente Que eu achei Nesse livro Vamos lá Os elfos domésticos De Hogwarts Tanto que o título Tem dois sóis Super fofos Estão labutando Nas cozinhas Labuta A gente entende Segundo estamos aí Vai falar então Dos elfos domésticos Criaturas muito importantes Ao longo da saga Harry Potter Tem vários que aparecem Principalmente nos livros E um deles Que está ilustrado aqui Nesta parte É o monstro Já o próximo conteúdo É uma entrevista Com o Levi Pinfold Que é o ilustrador Que fez as nossas cabeças Explodirem Na Pedra Filosofal E agora também Na Câmara Secreta Com seus brasões Cheios de significados Easter eggs Etc E falando de ilustrador Você encontra aqui A ilustração Do primeiro brasão Do Harry Potter E a Pedra Filosofal Só que aqui Ele está explicando O que significa Cada detalhe Então depois vocês Vão lá no outro vídeo Já compara aí Com o gabarito Que está na Câmara Secreta E aqui finaliza Com a ilustração Que você encontra na capa E J.K. Rowling 20 anos de magia Aí aqui na parte final Temos a folha guarda Em vermelho Depois da gente Folhear Tudo isso aqui A gente pode concluir Que a diagramação Gente, ela está incrível A diagramação O tamanho da fonte O espaçamento O jeito que ela é colocada Para você ler Na página Então está super confortável A leitura Exato A gente quer A míope Eu sempre falo isso Mas é verdade Gente A gente tem dificuldade Para enxergar Então é muito importante Está legível Num tamanho bom Numa cor boa Um detalhe Que eu gosto muito É que na parte superior Da folha Nós temos o nome De cada capítulo Isso é muito legal Nossa, faz total diferença E é folha off-white Tá? Numa gramatura incrível Não ficar vendo aí As coisas do outro lado Da folha Agora sim, Gabriel Agora vamos Vamos Que é tentar Desvendar então O significado aí Desta maravilhosa Ilustração da câmera secreta Agora a gente está Um pouquinho mais experiente, né? É, porque a gente tem Um pequeno gabarito também Na parte final Que dá uma luz Não, mas nem tudo A gente tem também Não, nem tudo Tudo É ter um pouco ali Do nosso temperinho, não é verdade? Então vamos começar Aqui na parte superior Nós temos o chapéu seletor Com o sol atrás dele E aí o sol Como a gente comentou Significa glória e esplendor No centro a gente tem Duas serpentes entrelaçadas Como se fosse numa porta, né, Gabriel? Nós achamos que isso aqui É a entrada da câmara secreta Faz todo sentido, não é mesmo? Aí em uma das laterais A gente custou a entender O que seria este bichinho Mas chegamos à conclusão De que é uma fênix Né, Gabriel? E aí a fênix aparece, né? A folks aparece na história A gente tem aí Espada de Goddick Gryffindor Sim, a fênix está em cima da espada Já do outro lado A gente, né, estava tentando entender Também E aí chegamos a uma conclusão Que poderia ser Chegamos à conclusão Que ele é um dragão Porque ele está soltando fogo Ali na parte de baixo Tem as patinhas Tem as patinhas Tem as asas E aí, gente, eu falo Isso não é possível O dragão deve ter algum tipo De significado E aí eu fui pesquisar E na cultura chinesa Na cultura japonesa Eles são sempre de sabedoria Força Poder, proteção E riqueza Então tem tudo a ver com a profenória Mas aí a gente vai descobrir No livro que vem Eu espero Se é realmente um dragão ou não Então já deixa aí nos comentários Se você acha se é Ou não é um dragão E o brasão Ele está envolto De vários galhos E folhinhas Que a gente achou Que era aleatório Mas não tem um significado Não, e o pior De um livro pro outro muda Não é o mesmo galho Não é o mesmo Não é a mesma planta Nem minha avó Que é louca das plantas E redescobri essa diferença Entendeu? Isso aqui são folhinhas De álamos Que tem aqui, ó Uma colinha aqui no final Representam a determinação E a superação Dos seus temores Olha que legal E assim nós concluímos O livro da Dona Grifinória 60 pontos E agora vamos para ela Dona Lufa Lufa Com essa capa em amarelo Linda, maravilhosa Na parte superior Nós temos o nome da autora O nome da história Aqui ao centro Nós temos o brasão Vamos desbravar Os significados com vocês Na parte de baixo Nós encontramos As palavras que representam A casa Que é dedicação Paciência E lealdade Lembrando que A casa da Lufa Lufa As cores principais São amarelo E preto E o animal Símbolo da casa É um texugo Já na lombada Gente, a lombada Vai ficar a coisa mais linda Na estante Nós temos aqui O nome da história No centro Nós temos o desenho Do texugo O nome da autora E o nome Da dona Roco Na parte de trás A gente tem então O brasão da Lufa Lufa E aquele texto Relacionando aí Pessoas importantes Da casa Com a história Exemplo Quem vai aparecer muito aqui É a professora Sprout Que é a diretora Da Lufa Lufa O Earl McMillan Que tem umas tretas aí Com o Harry e com o Rony Entendeu? Então tudo isso Tá nessa parte de trás Sem aquela sinopse Né? 50 mil vezes igual Não Então tem uma coisa diferente Eu simplesmente amei E gente Olha esse fitilho Maravilhoso Em amarelo Muito bonito E falando em fitilho Também Quem adquiriu aí na pré-venda Conseguiu esses maravilhosos marcadores Do Frei Gorducho Do símbolo aí da Lufa Lufa E também tem o pin Né amor? Você tem esse pin lindo Maravilhoso da Lufa Lufa Com o texugo E aí gente Nós abrimos aqui Encontramos uma folha guarda amarela Seguida por O brasão da Lufa Lufa A dedicatória do livro Mas dessa vez com o texugo E a ilustração maravilhosa Esplendorosa Da incrível Magnífica Helga Hufflepuff Temos o Sumaro Que tá a coisa mais linda Também Super minimalista Eu amei E aí a gente tem então A introdução à casa Da Lufa Lufa Novamente Relacionando então Personais da casa Ações deles Que são importantes E tem a ver com a história Da Câmara Secreta Então isso é muito Muito legal Obviamente não poderia faltar O mapa de Hogwarts E aí nós já vamos Para o início do capítulo Com o pior aniversário E aí na parte final A gente tem o mesmo quiz Dos ex-alunos de Hogwarts Para você estudar aí Sobre vários personagens E temos gente Que quase parecia Toca de um hobbit Né Gabriel Com a janela redonda Tem uma portinha redonda Ali também Que é a sala comunal Da dona Lufa Lufa Maravilhoso demais Com vários sofás Super confortáveis Tem até uma pantufinha Aqui na sala Livros espalhados Eu simplesmente Amei essa ilustração Gabriel E seguindo então Para o conteúdo Dos elfos domésticos De Hogwarts Lufa Lufa Aqui eles vão falar De alguns outros elfos E enfim Aqui a gente tem Uma ilustração também De outro elfo Hockey E a gente tem também Novamente a entrevista Do ilustrador Seguido pelo gabarito Do brasão da Lufa Lufa Que a gente encontra Na capa da pedra filosofal E 20 anos de magia Tcharam E agora vamos desbravar Os significados Do brasão Da dona Lufa Lufa Então a gente mantém O mesmo padrão Aí ao centro Que é essa porta Com as duas cobras Se entrelaçando Aí na parte de cima Nós temos uma abelha E ela significa Dinamismo e trabalho árduo E o legal Dessas edições Gabriel É que elas não estão Só trazendo detalhe Da casa Que ela representa Sim da história Da câmara secreta No da Grifinória A gente tinha lá A fênix E a espada E aqui a gente encontra Por exemplo Aranha A gente encontra O Dobby Aqui Descendo Nós encontramos aqui O que nós achamos Que é Mandrágoras Exatamente Eu acho que é um corvo Ali embaixo Não tenho certeza Então já deixa aí nos comentários Que pássaro você acha Que é esse aqui É o centro Se é um corvo Se não é As folhas As folhas Elas são folhas De falha E elas denotam Tolerância Ai gente Mas o Dobby Aqui no cantinho Tá muito fofo Tá maravilhoso Fofo demais Ai Gabriel A gente não pode Deixar de comentar Dessa edição Da pintura trilateral Dela E ai O que o Gabriel Falou Parece que você vai Passar o dedo Aqui né Parece que vai Soltar essas Linhazinhas Como se fosse Um cachecol Mesmo De tão bem feito Que dá O Gabriel Entende Que você fazia Vários cachecol Quando você era mais novo É gente Vocês não sabem Mas quando eu era mais novo Eu fazia cachecol De lã Ai gente Realmente parece lã Isso aqui E tá muito incrível Eu amei E vamos ao penúltimo livro Que é A Dona Corvinal Gente Ela é representada aí Corvinal Pelas cores bronze E azul O animal Símbolo da casa É uma águia Né Gabriel E aqui no topo do livro Nós temos aqui O nome da autora O nome da história E esse maravilhoso brasão E nós entramos Nas palavras Que representam a casa Inteligência Aprendizado E sabedoria O nome da Dona Roco Também Incrível Essa lombada Nós temos aqui Olha o nome da história Então nós temos Uma águia Aqui no centro Exatamente A águia Símbolo da casa Corvinal Assim como as suas cores Azul e bronze O nome da autora E o nome da Dona Roco E na parte de trás Também o brasão Da Corvinal Aquele texto Relacionando aí Os personagens Da casa Com a história Pra instigar Os leitores a lerem E aí vamos ver Um pouquinho Do conteúdo de dentro Né Gabriel Olha só Essa folha Guarda Que linda Vou até colocar Pra vocês Olha esse vídeo Que coisa maravilhosa Ai eu não quero Marcar confetilho Pá O marcador do livro Pra quem garantiu Na pré-venda E este belo E maravilhoso Pim Da Dona Corvinal Essa pintura trilateral Não precisa nem falar Que belezinha Que coisa mais linda E aí vamos aos conteúdos Né pessoal Depois da folha Guarda a gente tem O brasão da casa Então temos a águia Aqui da dedicatória A maravilhosa Rowena Ravenclaw Fundadora de Corvinal Ao lado nós temos O Sumário E aí nós temos Então uma introdução A casa de Corvinal Que vai falar muito Do Júlio de Rolacarthe O mapa E aí já iniciamos A história Com o primeiro capítulo E na parte de trás Nós temos Os ex-alunos De Hogwarts Aquele quiz Né Que se repete Acho que a única Similaridade Entre os livros É o quiz O resto é tudo diferente Gabriel Olha como eu tô Apaixonada Na sala comunal Olha as estrelas No teto Olha que coisa mais linda Eu amei esse teto Cheio de estrela Tem uma corujinha Toda maravilhosa Ali com uma cartinha Temos aí A estátua De Rowena Ravenclaw Com seu diadema Na cabeça Vários livros espalhados Maravilhoso Estou completamente Apaixonada E aí ó Não tem sofá aqui Não tem sofá Ou seja Só estuda né Só estuda Não descansa Olha bem observado É E aí falando dos elfos Das cozinhas E são textos super legais Que valem a pena você ler Temos então novamente Entrevista Seguido então pelo Gabarito Entendeu Da ilustração Da capa da pedra filosofal Agora vamos Desbravar O significado do brazão Vamos lá Esse aqui tá lindão De comentar hein Temos as serpentes Novamente no centro Né Gabriel Mas o que a gente tem No topo da ilustração Nós temos uma coruja Com as asas abertas Essa todo mundo sabe Que é símbolo Da sabedoria Não é mesmo gente Aí nas laterais A gente encontra Uma águia Ou um corvo Eu acho que é um corvo Então deixa aí nos comentários Você acha que esse animal É uma águia Ou um corvo Ele representa Normalmente os corvos Estratégias em batalha Então Tem tudo a ver Com os corvidos aí E aí se você observar Espalhado em todo o brasão Nós temos diversos Diabretes da cornoalha Muito fofo Gente E embaixo A gente tem Uma pena Que significa Erudição Já um pergaminho As realizações Acadêmicas Nós temos a Muita que geme E ela está aí Toda fantasmagórica Né Gabriel Muito, muito, muito lindo E assim finalizamos O livro Da Dona Corvinal E antes de começar O último livro Que você sabe muito bem Qual é Não esquece de deixar O seu like E se inscrever Aqui no canal Ao quadrado Para mais conteúdos Relacionais a Harry Potter Livros, filmes e séries Siga a gente Nas redes sociais Instagram Twitter Lá Vocês tem notícias Em primeira mão Do mundo mágico E também Coisas exclusivas Aqui que a gente vai Adiantando para vocês Sobre os nossos conteúdos Então segue a gente lá também É tudo arroba H ao quadrado E não esquece Que depois desse livro Tem surpresa Então aguenta em emoção Entendeu? Não saia deste vídeo Então vamos para A Dona Sonserina Com esse verde Lindo, maravilhoso Nossa, tá lindo demais Gente, esse soft touch Esse verniz Nossa, tá maravilhoso E a gente tem o nome Da autora O título do livro Esse brasão é incrível Maravilhoso Nós temos as palavras Que representam a casa Que é orgulho Ambição E a angústia Quem entendeu Entendeu, hein? Tá bom, gente A astuce Na lombada do livro Você vai encontrar O nome do livro A serpente Aqui no centro O nome da autora E o nome da Dona Poco Afinal, o símbolo Da casa de Sonserina É uma cobra Uma serpente E aí Ela tem as cores Verde E prata E na parte de trás Nós temos aqui O brasão Da Sonserina E nós temos Aquele pequeno texto Referente A casa da Sonserina Gente, olha essa pintura trilateral Vai na pintura trilateral Olha isso daqui Olha esse cachecol Nossa, maravilhoso Em prata Muito lindo Obviamente Não poderia faltar O fitilho Na cor verde Mas Quem garantiu Como a gente falou Os benefícios Da pré-vinda, né Meus amores Olha esses dois marcadores Do barão sangrento E também Do símbolo Da Sonserina Olha a parte de trás Lembrando que tem desenho Dos dois lados E é claro Que também tem esse pin Lindo, maravilhoso Da Sonserina Nossa, tá lindo demais Com a cobra Aqui da Sonserina A cobra da Sonserina Você sabe quem é, né O quê? Olha só Essa folha guarda Em verde Seguido aí Pelo brasão Da Sonserina Aí a gente vai lá Pra dedicatória Do livro, né Gabriel Com a cobra Normalmente E aí nós chegamos Na ilustração De Salazar Slytherin Olha, gente Ele tá tudo macabro Gente Com a serpente na mão Que medo dele E do lado Nós temos aqui O sumário Temos também Sonserina Uma introdução Olha que legal Serpente aí Do lado do nome Não poderia faltar O mapa de Hogwarts Então novamente Aqui nós temos O quiz dos ex-alunos De Hogwarts E aí Nós adentramos A sala comunal Da dona Sonserina Nossa É tanta coisa Nessa sala, né Enquanto as outras São bem mais minimalistas Essa tem um monte De luminárias Essa é mais sombria Também nós temos Um rato aqui Tem um crânio Aqui na parte de baixo Algumas poções Várias poções Velas espalhadas Se você ver O lustre deles Tem uma cobra Pendurada Não, muito chique Muito glamour Olha as poltronas Nossa, super chiques E agora que nós temos Os elfos domésticos De Hogwarts Da dona Sonserina Tadinho do Dobby Ele tá aqui, gente Perdido aqui Afinal, Dobby Pertencia à família Dos Malfoy Temos então Uma entrevista Com o ilustrador Dos livros Seguidos Do gabarito Da edição Da Pedra Filosofal Agora vamos Ver os significados Do brasão Da Câmara Secreta Da Sonserina Então a gente tem Então as duas serpentes De destaque no centro No topo a gente tem Ele e a estrela Deste livro O próprio Basilisco E aí, gente Ele tá com uma coroa Na sua cabeça Porque a gente sabe Que o Basilisco É o rei da serpente E aí ele tem aí Do lado dois morcegos Que eu não faço a menor ideia Do que significa Então já deixa aí Nos comentários A sua opinião Sobre o significado Nós achamos Que o ilustrador Quisa lhe dar Uma pequena zoada Não, o Gabriel falou assim Amor, o que você acha Que é essa galinha Que bicho que é isso aqui Eu falei, amor Isso tudo não é verdade Já é um galo A crista, né O negocinho aqui Então nós achamos Daí ele falou Galo, foi assim, Gabriel Véi, gente A gente já tá brincando A live A live de leitura De Harry Potter Da câmera O calcanhar de Aquiles Do Basilisco É o canto do galo É só o canto do galo Eu acho que isso foi Uma zoeira Do ilustrador Acho que é Esse animal aqui É um galo Pra mim é um galo Gente, pra mim é um galo E esse aí é o significado Tá bom? E aqui é o centro Na parte inferior Nós temos um livro Que nós achamos Que seja o diário De Tom Riddle Nós temos saindo aqui Olha, ele sai do diário No centro E vem subindo Até o topo Aqui do lado esquerdo Aí entramos Numa discussão Que vamos precisar Da sua opinião Da sua opinião E nos comentários Você acha Que esta imagem É o Tom Riddle Saindo do diário Ou é a Gina Sendo controlada Pelo diário Gente, pra mim É o Tom Riddle Pra mim é a Gina Ou você acha Que é algum outro personagem Que a gente simplesmente Esqueceu aqui Então já deixa Nos comentários A sua opinião E aí, Gabriel Ele tem vários ramos Ele tem muita raiz Ele não tem muita folha Mas raiz Ele tem muita E aí a gente Pegando lá Um gancho Da ilustração Do brasão Da Sonserina Do primeiro livro Esse ele parece ser Um carvalho, né? Isso E ele símbolo de força E antiguidade E assim Encerramos então A nossa super review De Harry Potter E a Câmara Secreta Versão Casas de Hogwarts Mas não saia do vídeo Que nós temos Um recado Muito importante Pra você A dona Roco Muito que dá boazinha Falou assim Gal Quadrado Olha só Nós estamos mandando Pra vocês fazerem Essa review incrível Só que também Vamos dar um presente Para os seus inscritos Ou seja Quadradinhos Nós vamos sortear Quatro livros Sendo um de cada casa Dessas edições Que vocês conferiram Aqui no vídeo E nesse momento No momento que o vídeo Saiu Já tá rolando Tá disponível Lá no nosso Instagram Que é Arroba Gal Quadrado A foto oficial Do sorteio E aí basta você Conferir as regrinhas Lá É super tranquilo E uma delas Inclusive É tá inscrito Neste canal Vai lá Participa Vocês não vão se arrepender E aí como vai funcionar E a gente vai trazer O resultado desse sorteio Em uma das nossas lives De leitura e releitura De Harry Potter Tem todos os dados Todas as datas Certinho lá no post Pra você Vai ter link do sorteio Aqui na descrição Então corre Participa Tá bom Então já deixa aí nos comentários Qual edição você achou Mais bonita Se é da Grifinória Se é da Lufa-Lufa Da Corvinal Ou da Sonserina Conta aí se você já adquiriu Qual edição você comprou A gente quer saber E se você não comprou Garanta o seu Com os nossos links Que estão aqui na descrição Do vídeo E ajude o canal Galo Quadrado É isso pessoal Valeu Falou E tchau Uh Ah E tchau